Sincero Ramos de Moraes, de 39 anos, chegou na região integrada de segurança pública em Governador Valadares, pouco depois do meio-dia, algemado e acompanhado de vários policiais civis. Ele é suspeito de matar a tiros a ex-namorada Aline Aparecida de Souza, de 33 anos, e o pai dela, Afonso Vilela de Souza, de 62. O crime foi no dia 6 de maio, na cidade de Peçanha, onde Sincero era vereador. De acordo com a polícia, o namoro conturbado entre o Sincero e a Aline havia terminado há uns 15 dias, mas o então vereador não aceitava o fim do relacionamento. E na tentativa de ver a ex, ele dizia que queria ver a filha do casal de um ano e três meses. Foi com essa desculpa que no dia do crime, ele conseguiu entrar na casa dos pais de Aline. O crime ocorreu dentro da residência, eles estavam já terminando o relacionamento por históricos de agressão e de traição. A vítima Aline já não queria mais o relacionamento e ele insistia no relacionamento e com a desculpa de ver a filha. No dia, ele ligou várias vezes para a residência e a família não queria deixar porque estavam com medo dele. Mas de tanto insistir, o pai da Aline entregou a criança no colo do vereador. E nisso, ele tacou a própria filha no chão e já empurrou o seu Afonso, o qual foi em direção ao quarto. E nisso, o investigado efetuou disparos e a vítima Aline, que estava no outro quarto, saiu e veio em socorro ao pai. E no que ela foi abraçar o pai, segundo a mãe dela, que estava presenciando a cena, falou que o investigado disse para a Aline, você quer morrer, você vai morrer, e efetuou disparos contra ela. A arma utilizada para matar pai e filha foi uma pistola 380 que está desaparecida. De acordo com a delegada, foi uma cena chocante de se ver até para a polícia. Pai e filha morreram abraçados, foi uma cena bem difícil. Eles têm uma filha de um ano e três meses. Segundo as testemunhas que foram ouvidas, eles terminavam e voltavam, porque ele traía muito a vítima Aline. E, há uns 15 dias antes do crime, ele teria agredido ela fisicamente, por uma discussão movida por ciúmes. Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que, logo após o crime, Sincero fugiu para a cidade de José Raidã. Em seguida, foi para Sete Lagoas e depois foi levado para o estado do Rio de Janeiro, onde ficou escondido até amanhã do último sábado. Quando foi preso em uma casa em Itaipava, distrito de Petrópolis, na região serrana do Rio. Várias pessoas ajudaram ele a fugir, que não eram da família. Tiraram ele da cidade de José Raidã, depois levaram para Sete Lagoas. De Sete Lagoas, levaram para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, uma família ajudava ele lá. Ele ficava numa casa, um barraco na residência, que era mantido um centro de Umbanda, e ele ficava dormindo nesse barraco. A gente chegou nele através de uma ex-namorada, Realina, que ela era da cidade de Peçanha, acredito que tem um parentesco distante com ele. E ela estava na casa da mãe da Realina, no Rio de Janeiro, em Itaipava. A polícia suspeita que Sincero estava planejando fugir do país. Investigações apontam que ele tinha o interesse de ir para os Estados Unidos pelo México, pela quantia de 70 mil reais. Que ele estava esperando julgamentos judiciais, que se não houvesse decisão de liberdade provisória, ele ia para o exterior pelo México. Sincero foi preso por mandado de prisão preventiva. Ele vai responder pelo duplo homicídio e pode pegar até 30 anos por cada crime. As pessoas que o ajudaram também foram presas e vão responder pelo crime de favorecimento pessoal. O crime foi de repercussão nacional, né? Ele está na imprensa nacional quase que toda semana, mostram um vídeo dele na imprensa nacional. E a família lá sim sabia, eles falam que sabiam. E mantinham a alimentação dele lá também. Tentamos falar com o vereador, mas ele não quis se pronunciar. Você não quer falar nada? Está arrependido? Extraoficialmente ele comentou com algumas pessoas que ele matou porque o senhor Afonso estava com o facão e veio com o facão para cima dele. A testemunha mãe da vítima, ela não reconhece esse facão como sendo da residência. Ela acredita que foi ele que colocou o facão no local. Da встретição. Ela não.